Bom ou não? Eu não tô bom de jeito nenhum, turma. Dois anos atrás eu fiquei careca. Eu tinha um bom motivo pra eu ficar careca. Tava num churrasco, o isqueiro tava acabando e o povo precisava pitar cigarro. Alguma coisa eu tinha que fazer. Então eu deixei as colocar fogo no meu cabelo porque aí dava pra todo mundo acender o cigarro. Eu tô careca não é por uma boa razão. Igual foi a dois anos atrás. Botar fogo no cabelo pra acender esse cigarro de marmanjo é lindo. Agora eu tô careca por burrice. Na verdade eu não tô careca. Parece que eu levei uma coça. Tá tudo falhado. Parece que esse rapaz que volta de guerra a quarentena tá me matando, turma. Ficar sem fazer nada, tá me dando desespero. Aí eu decidi o quê? Pintar cabelo. Olha só. Eu pintei o cabelo pra combater o sistema, ok? Vamos todos pintar o cabelo contra o coronavírus. Pô, passei descolorando umas três vezes. Minha mãe é cabeleireira. Ela falou que é pra deixar 40 minutos. Aí eu deixei 40 horas. Não, e comigo é sim, tá bom? E a pior coisa não é ter feito a cagada na cabeça. É mostrar pra todo mundo que você fez a cagada na cabeça. Mano, fui inventar de pintar o cabelo de novo. Olha isso aqui. Tá caindo, mas não é pouco não. Puta merda. O que que eu fui arrumar? Eu fui careca. Completamente. Turma, vocês conhecem a história de Moisés? Moisés era um rapaz barbu andando com cajado. Provavelmente era cego ou tinha dor na coluna. Ele abriu o mar vermelho pro povo de Israel passar. Esse aqui é o mar. Aí quando o povo de Israel passou, veio o povo do Egito tentando passar também, porque ele estava perseguindo o povo de Israel. E quando os egípcios... Aqui é a rua de história mesmo, de Bíblia. Teólogo, eu sou teólogo agora. Quando a turma do Egito chegou no meio do mar vermelho, o que que Moisés fez? Meteu o cajado no chão e o mar fechou. Engoliu o povo do Egito. E essa onda engolindo o povo, é pra vocês terem noção da quantidade de ofensa que eu recebi. Gente, vocês tem preconceito demais com os careca. Puta que... Não, é cada coisa que falar pra mim que eu falei. Não, Deus me perdoa. Que de só eu ler os comentários, eu já tava pecando. De tão pesado que é. Eu não vou mostrar os comentários pesados, porque aqui nós trabalha com morneco. Mas eu vou mostrar uns comentários pra vocês aí, que sem condição. Não tem humilhação maior, não. O primeiro comentário aqui, ó. Tu vai ficar parecendo o Fábio Santos. Ô, turma. O Fábio Santos, pra quem não sabe, é um jogador de futebol que não cruza e não sobe mais. Aí eu deixo essa reflexão no seu peito. Você ia achar bom que se fosse com você? Ah, e ele é careca também. Esqueci de avisar. Obviamente. Gustavo, você vai virar o Homer. Turma, você já viu o Homer versão do ser humano? Eu fico muito triste, sabe? Pô, pra quem tava com cabelo rosa, você tá com medo de ficar careca? Faz de bobo. Aí eu faço de bobo, então. Muito obrigado pelo carinho e reciprocamente de uma tomada. Não, esse aqui foi demais. Pô, você acostuma depois. Olha a foto do rapazinho. O rapazinho me tem 16 anos e é calvo. Eu não. Eita, vai precisar fazer depilação química. Pra calvície eterna é dois pulos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou precisar fazer depilação além. O companheiro tem a audácia de me dar bom dia. Passando mal aqui. Risos, 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 risos. Me desculpe, mas risos, risos, risos. Você sabe quem também tá passando mal? O couro cabissudo aqui também tá passando mal. E não é de rir não. De falta de cabelo, entendeu? Morreu. Passar bem. Você e a sua família. Aí eu perguntei se eu rapo tudo uma vez. Pra evitar o sofrimento. Ou deixe cair aos poucos. Morte lenta. Deixa cair aos poucos. Porque gera entretenimento. Turma, vocês é tudo mal. Vocês precisam tudo de oração, turma. Falando em oração. KKKK. Passe um shampoo hidratante. Mas acho difícil recuperar, viu? O melhor a se fazer vai ser a zero. E oração. Emoji de fé. Aleluia. Amigo meu pintou no carnaval. Aí começou a cair assim também. Ele já não está mais entre nós por causa disso. Você sabe que o meu nome completo é Gustavo Almeida Freire da Cisma. E se tem uma coisa que eu sou, é cismado. Quando alguém peida e coloca a culpa em mim, eu fico tão cismado. E na dúvida, se foi realmente eu que peidei, que eu forço um peido pra tirar isso da minha cabeça. Aí você vem me falar que o rapazinho morreu. Puta que ganhei. Bem-vindo ao mundo das loiras. KKKK. KKKK. Agora eu sei porque loira é tu chamada de burra mesmo. Tenho certeza que a quarentena da gripe espanhola tinha meia dúzia de mulher pintando o cabelo. Falta do que fazer. Deixe cair aos poucos. Bom que sempre que se olhar, você vai lembrar e não fazer nunca mais. Joia. Azul. Você acredita que eu ainda vou? Porque tem mais de 50 vezes já que eu acordei de ressaca. Falei que nunca mais é bebê. Eu sou uma pessoa hipócrita. É, eu acho que é essa a palavra, né? Aconteceu o corte químico. Já raspa logo. Porque se for deixando... Acho que ela acabou a bateria. Não tenho. Tá viciado a bateria desse trem aqui. Tirar aqui, acabou. Agora tá viciado com bateria. Também. Zero por cento, mano. Aconteceu o corte químico. Já raspa logo. Porque se for deixando cair de pouquinho, tu vai entrar em desespero. Enfim, isso tem uma coisa que eu tô desesperado. Mentira. Eu não sei se eu tô desesperado ou não. Sério, né? Porque eu tô e não tô. Eu acho que eu não tô sabendo distinguir sentimentos, mas não. Toma pill food. Pelo que eu entendi, eu vou ter que comer o pillzinho? Pill food? Ficou meio roxo. Tá ótimo. Mas eu aconselho comprar um shampoo roxo. Ele vai herdejar seu cabelo da cor de um pelo pubiano. E alguém de 90 anos. Hashtag dica do dia. Era tudo que eu precisava ler. Sinceramente, não dá nem pra julgar, não. Porque só do fato de você já me seguir, você já não regula muito bem na cabeça. Faz um... Humectação com óleo de raciocínio. Seu cabelo vai dar graças a Deus. Quê? O que é humectação? Coisa de Deus não deve ser, não. Humectação aqui em casa não entra, não. Ime... Imecap Hire. Hire dune, my friend. The books on the suck my dick. I believe. Usa vinagre de maçã que ajuda. Aonde que eu vou arrumar um trem que nem existe. Passa babosa. Tá de sacanagem com a minha cara, tá não? Babosa pra mim é porra. Gruda na mão. De punheteiro. Você tá querendo que eu passe esperma no cabelo? É isso mesmo. Não, porque você toca uma punhetinha. Não sai esperma nem da mão. O trem vai ficar no cabelo pro resto da vida. Jogo de depressão! Quando eu era criança eu sofri muito bullying. Por causa da sardinha. Aí a turma falava pra mim que se eu passasse urina na cara, a sarda saía. E eu juro por Deus que todo banho meu eu urinava na cara. Tá vendo o que é isso aqui na minha cara? Mentiram pra mim. E eu sei que é que eu passo porra no cabelo. Vai se for... Orelha estranha. Hã? Printei errado, mano. Por que eu printei? Orelha estranha. Ok, tem alguém falando que a minha orelha é estranha. Que merda, mano. Óleo de raciocínio ajuda no crescimento e café também. Pra começar, o que é óleo de raciocínio? Café, eu sei o que é o café. Conheço um café. Eu sou mineiro. Se tem um trem que eu sei é café. Ok. Cadê o raciocínio agora? Não sei o que é isso. Coloca o café no shampoo e deixa. Ah, é por umas 48 horas. Depois é só usar normalmente. Pode colocar umas duas tampinhas de óleo de raciocínio também. Que vai acelerar mais o crescimento. Mas o que é raciocínio? Eu passo óleo de raciocínio direto na raiz. Além de prosa ruim, isso é mentirosa. Porque não tem como você passar um trem que não existe. Você é homem... Ah, pronto. Agora tá achando que eu não sou homem também. Puta que lá! Seu cabelo naturalmente cresce mais rápido. Ter paciência ajuda também. Cacaca, espeta e ajudado. Você acabou de acabar com a minha raça. Quer que eu tenha paciência? Deixa cair e vai juntando os que cair. Aí guarda... Analfabeto café. Eles tudo bonitinho. Rapa cabelos. E se não gostar, pegas... Não é que é analfabeto do caralho. Pegas os cabelos guardados e cola com cuspe de novo. Espero ter que te ajudar. E adoro você. Obrigado. Eu também gosto muito de você. Nossa, mano. Quando tá banho cheio de café... Bom quando você carregaia mais, né? Fica cheio de energia. Piadas. O que é isso? É o livro roxo. Esse é o dia que era minha avó. É que você viu seu vídeo com minha avó? E tudo minha avó fala... Ô, Lian. Aí ela falou... Foi muito engraçado. Eu tive que parar pra você. Não, vou escutar o pé de novo, mano. Amém! Se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no meu canal. Meu sonho é ganhar a plaquinha de 100 bilhões de inscritos. Então ajuda, liga a notificação, tira o sininho. Faz esse trem tudo que o povo pede e assiste tudo. Assista as propagandas também. Porque quanto mais propagandas assistir, mais dinheiro ganha. Fica com Deus.